Esse foi o nosso presente para o Dia das Mães. Hora News, Espírito Santo... Surpresa, mamãe! A gente chega às mães! Minha filha... Obrigada! Gente, Hora News... Vem cá, minha filha. Hora News, Espírito Santo termina aqui. Pra você, uma boa tarde. Eu tô muito surpresa. Eu desejo que todas as mães tenham a mesma surpresa que eu. Que sejam muito felizes ao lado dos filhos e da família. Desculpa a emoção, gente. E a gente volta com a Priscila e com o Heráclito lá embaixo. Com mais música pra você. Uma boa tarde. Pra poder boiar... Na vitória reja... É de ostancinho... Cabeceiras... As cascatas... Cachoeiras... Cachoeiras... Unde o rio e o mar... E vai adoçando o mar... Xalana vai subindo o rio... Descendo o rio... Xalana vai levando corações... É de Ará... É de Oxum, sim... Toda a água aqui... A doça... Nela batizou... A doça... É de Oxum...